Um adolescente de 13 anos foi baleado com dois tiros durante uma ação policial na Zona Leste de São Paulo. Policiais militares avistaram um carro suspeito e durante a abordagem houve troca de tiros. A mãe do adolescente disse que ele brincava quando foi atingido. Me ligaram falando que meu filho tinha sido baleado dentro da quadra. E justamente vinha um carro, não sei explicar, veio um carro. E a polícia atrás, dando muito tiro. E esses dois tiros acertaram também no meu filho. O adolescente foi internado e o estado de saúde dele não foi divulgado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo apura o caso.